O comboio de alta velocidade parece estar mais perto de chegar a Portugal. O governo português anunciou esta quarta-feira o lançamento do TGV, que vai unir Porto a Lisboa em 1 hora e 15 minutos. O sistema ferroviário nacional será ainda inserido na rede ibérica através de uma extensão para Vigo. Para já, Madrid fica de fora do projeto que António Costa vê como um reforço do eixo atlântico. Este não é um projeto de ligação entre as capitais peninsulares. Este não é uma linha que será uma ilha no conjunto do nosso sistema ferroviário nacional. Este não é a diluição de Portugal no todo peninsular. Tudo ao contrário. Este é um projeto que une o país. Este é um projeto que serve todo o país e que reforça a fachada atlântica que nos permite a nossa projeção no mundo e desempenharmos a função, que é a nossa função histórica. Sermos o interface entre o continente e o enorme mundo atlântico. Com um investimento previsto de cerca de 4.900 milhões de euros até 2030, a nova linha de alta velocidade Porto-Lisboa não terá paragens entre as duas cidades e vai ser construída em três fases. O troço entre Porto e Sor, com conclusão prevista até 2028, um segundo troço entre Sor e Carregado, que deve estar terminado até 2030, e uma última fase, até Lisboa, que teremos de aguardar até a próxima década para ver em funcionamento. Depois de, em 2021, ter definido o transporte ferroviário como uma das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia, Portugal procura agora apanhar o comboio europeu da mobilidade e reduzir a dependência dos meios aéreos para se ligar à Europa.